Bom dia! O que é hoje? Ah, hoje é dia 24. Bom dia, hoje é dia 24. Estou aqui com a Sara. Bom dia! Bem, hoje acho que vou fazer vlog a sério. Porque ontem ficou um desastre. E não sei se este é o segundo, se é o terceiro vlog. Então já depois confirmo para o próximo. Nevou, nevou! Estou de cá. Está frio. Mas também não está muito. E está boi sol. Boi sol. Está muito inace. Mas pronto. Agora, vamos apanhar o metro. E... Apanhar o metro. E vamos para... Para a Madame Tussaud. Como eu digo, para a Madalena Tussaud. Tussaud. E depois... Ah, eu ontem não terminei os vlogs. Mas pronto. Já sabe, não é? Mal comecei. Mal terminei. Mas pronto. A gente agora vai apanhar o metro. E já tem alguma coisa. Até já! Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E agora estamos a almoçar na rua. Começamos só. E agora viemos a Camden Town que é isto. E o que? Eu vou a lojas na rua. E agora viemos a Camden Town. E agora viemos a Camden Town. E agora viemos a Camden Town. Vamos ver. É 9 e 3 quartos a chuva, não é? Vamos lá ver. Vamos lá. Olá. Agora fomos à loja do M&M's e não comprei nada, porque é tudo bem caro e agora vou comprar M&M's ao... Ao... Olá. O melhor disto é estarmos a fazer o vlog. O vlog dentro do vlog. Já não pode passar. As pessoas estão a parar. E agora estamos em Piccadilly Circus. Olha, para as repetir tudo o que eu digo para o teu vlog, ok? E agora vamos... Não sei aonde. Agora vamos procurar M&M's para comprar. Mais baratos. Estes fratos. Vocês já puderam ver, não é? Eu esqueço-me que faço o vlog depois de abrir as coisas. Ok, pronto. Já vos digo mais alguma coisa. Tchau. 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 Muito obrigada. Tchau. Tchau. Não, não, não. Ah, eu não acho que não faz isso.